Se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Quanto tempo eu perdi com essa morte bosta Quanto sorte de perdi, mas tô solteira agora É puta e poteira, eu tenho de sobra Filme de terror pra mim, é mais prazo na minha boca Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo, vai ser eu conhecendo o seu peda Ela vai contraindo, vai ser eu conhecendo o seu peda Ela vai contraindo, vai ser eu conhecendo o seu peda Ela vai contraindo, isso é solteira agora Ela vai contraindo, vai ser eu conhecendo o seu peda Não me quer, eu tô suave Vou lá pra 17 pra poder bater a nave Não me quer, eu tô suave Vou pro 12 do Singa pra poder bater a nave Não me quer, eu tô suave Eu vou pro 12 do Singa pra poder bater a nave Não me quer, eu tô suave Vou chamar o Bruno Prado pra poder bater a nave Eita, é a metade dos bailes Só modelão Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Deus me livre Socorro Todo mundo vai sofrer Socorro Mas ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela vai Quanto tempo eu perdi Com esse amor de bosta Quanto tempo eu perdi Mas tô solteira agora Tempo pra recuperar Eu tenho de sombra Filme de terror pra vir Mas passou na minha porta Mas ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela vai Contraindo Vai ser a conhecê do seu pedo Ela vai Contraindo Vai ser a conhecê do seu pedo Ela vai Contraindo Vai ser a conhecê do seu pedo Ela vai Contraindo Isso é solta, bombeza, hein Ela vai Contraindo Vai ser a conhecê do seu pedo Não me quer Eu tô suave Vou lá pra 17 Pra poder bater a nave Não me quer Eu tô suave Vou pro 12 do Singa Pra poder bater a nave Não me quer Eu tô suave Eu vou lá pro Elipa Pra poder bater a nave Não me quer Eu tô suave Vou chamar o Bruno Prado Pra poder bater a nave